No alto daquele cume, semeei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce. O orvalho no cume brilha, o mato no cume cresce. Mas logo que a chuva cessa, ao cume volta alegria. Pois volta a brilhar depressa, o sol que no cume ardia. E quando chega o verão, e tudo no cume seca. O vento no cume limpa, e o cume fica careca. Quando cai a chuva fria, sol picos no cume caem. Avelhas no cume pica, lagartos no cume sai. A hora do crepuscular, tudo no cume escurece. Pirilamos no cume brilha. A lua no cume aparece. Pirilamos no cume brilha. A lua no cume aparece. E quando vem o inverso, a neve do cume cai. O cume fica tapado, e ao cume ninguém vai. O cume fica tapado, e ao cume ninguém vai. Mas a tristeza se acaba, e de novo vem o verão. O gelo do cume cai, e todo tal como vai. O gelo do cume cai, e todos tal como vai. O gelo do cume cai, e todos tal como vai.